Música Olá galera no meu canal, eu sou o Tom Game Galera estamos aqui com mais um react Eu quero agradecer a todo mundo E ontem deu like, comentou meu vídeo Sobre achar percorrência Eu sei que é um momento muito difícil galera Eu sei disso Só que a vida tem que continuar Entendeu? Acho que eu fiquei muito triste Que aconteceu sim Mas a vida tem que continuar A vida tem que ir pra frente Então, claro A família dele está sofrendo muito Eu perdi um amigo Nesse Nessa viagem aí Eu perdi um amigo Também, então Ele jogava aquilo Marcelo Dias e Itajaí O Thiaguinho Então Ele já jogou aqui, quer dizer Então Ele era titular da Chapecoense Ele morreu Mas Tem que Botar a vida pra frente E eu estou aqui galera Galera Eu quero muito apoio em vocês aqui Dando um like Claro Só que Eu quero ver no comentário de vocês Ainda quero o react Porque vocês não estão comentando O vídeo Nem estão deixando Tipo Vídeos para eu ver Entendeu? Então galera Vocês quiserem o react Ainda É No canal Deixa aí galera Vocês Tipo Eu sei que É complicado Sim Mas deixa aí no comentário Vocês querem Ou não Galera Eu quero vocês também Deixando no comentário E Vocês tem Alguma coisa assim Pra tipo É Vocês querem Eu faço ano que vem Ou esse ano ainda De vídeo Tipo Que eu não fiz ainda E Galera Também A partir de segunda-feira É um trajeto Eu quero Seguir até ano que vem Então A partir de segunda-feira Vai Eu vou ensinar Tipo Não é uma edição foda Mas Eu vou ensinar A vocês A editar vídeo Quem não sabe O editar E quiser Aprender aí Toda segunda-feira Daí eu vou Botar uma meta De likes Lá também Beleza Eu vou botar Uma meta De 12 likes Pelo menos Cada vídeo De segunda-feira Aí Segunda-feira Eu vou Todo Toda segunda-feira Eu vou Trazer edição E Ensinando Algumas coisas Pra Quem não É Nunca editou Assim Tipo Tem E Também Daí quarta-feira Vocês ainda Quiserem O react Quarta e sexta Tem react E Domingo Eu faço Um vídeo Diferente Beleza Vídeo zoeira Tipo Vlogs Eu gosto Fazer Talvez Tenha Jogos Aí Mais A Frente Eu vou Dar Uma Pesquisada Certa Beleza Galera E Preciso Vocês Comentem Aí Deem o Like Mas Comente Muito Aí Que Vocês Querem Do Meu Canal O Eu Quero Vocês Bota Um Desafio Aí Doido Mas Nada De ficar Pelado Essas coisas Por favor Mas Deixa Um Desafio Aí De Mil Inscritos Por favor E Daí Eu Vou Fazer Assim Vou Dar Quatro Mesas Para Você Chegar Mil Inscritos E Não Chegar Mil Inscritos Eu Cupo E Não Chegar Eu Não Cupo Beleza Aí Vocês Deixem No Comentário Desafio Doido Beleza Valeu Falou E Vamos Pro Vídeo Acho Com Pouco Vai Ficar Um Pouco Pesado Mas Eu Vou Fazer Esse Vídeo Sim Fazendo Dois Raps Tá Um É Um Rap Do Gameplay RJ Um Rap Que Eu Achei Da Hora Tipo Tem E O Segundo É O Sete Minutos Beleza Então Vai Ser Os Dois Vídeos Seguidos Tá Eu Não Vou Tipo Parar Depois Do Final Falar Alguma Coisa Beleza Então Vocês Fica Aí Com Rap E É Nóis Vamos Lá É É Muito Dora Esse Cara É Muito Foda O Mestre Do GTA Não Vou Deixando Suspense Aqui Não Tem Hater Nem Jota Conhecido Dave Jones O Gameplay Jota Adiando Com Seus Compre Alegria Fazendo Rio Cada Vídeo Que Nós Vemos Muito Mais Fico Feliz Você Acha Que É Fazendo Lutando Pra Tu Merecer Postando O Vídeo Diário Já Três Vídeo Vamos Ser Youtuber Batalhador Vídeos Com Muita Alegria Postando Diariamente 7 Vídeo Por Dia Roteados De Amigos Na Real Não Tem Dinheiro Mas Vai Lá No GTA Os T Vídeo 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 Também não se esquecem, tem o GTA com mod Mas é isso, David Jones, espero você gostar Tamo junto, todo mundo, é 3 milhões, então vamo lá O cadecista dos seus sonhos vão é sempre esse bem Aqui não é o criativo, aqui é o modo sobrevivente É cachorrão super tratado, também temos as cachorras Tenho orgulho de gritar, sou pirata, porra! Agora deu 7 minutos, beleza, galera? Essa música é chica aí, que eu vi que o vico é assim Abram alas, vou humilhar esse jogo, idiota Me rebaixam na batalha e me botam contra o cota Ops, é um lobo, eu me confundi, foi mal Mas na minha concepção, o alba é tudo igual Clica, clica, não mata, só morre, essa é a revolta Me lida, o seu jogo de troll já passou da cota Me explica, esse lixo como tem gente que gosta O seu público é mosca pra gostar tanto de bosta Você não passa de cópia, chega a ser engraçado Por isso que você não faz de metade do sucesso que eu faço Eu sou Minecraft, um jogo que passa no trash Me lida, essa voz é que só fez em cash Provo que seu jogo é trash Vamos desacelerar, ou vai tá ruim pra você? Porque seu público idiota não vai conseguir entender Ele tenta, canta rápido, eu já entendo tudo Tenta compensar no flow que falta em conteúdo É um joquinho da mineração e artesanato Para um grande futuro de pedreiro retratato Fique em desespero com minha lâmina de aço Fazendo a revolução, sinta a fúria de um machado De qualidade, conceito e história Tem um mês sem umas playas do que seu jogo Já vendeu de cópias Mine foi solado, só não derreje kit Então aceita no bilixo que esse foi um GG Easy No duelo contra o Tota, você mostrou competência Agora só tem uma merda, nervaram sua inteligência Essa é a consequência de um jogo cansativo Nunca inovar em nada, sempre foi repetitivo Eu reino no YouTube e venço esse duelo Humilhado na batalha, tá parecendo o lag Vai me vencer o combate, por que o LOL serrente? Quando o duelo acabar, vai direto pro DEN Minha habilidade é desnecessariamente grande Vou ganhar essa batalha, eu tô sedento por Sanky Dá pra contar nos dedos o tempo pra que isso mude Tirar todos os doentes mentais do YouTube Competir e ganhar, é isso que me define Sou superior em tudo, sua qualidade é Tini Mais sucesso que LOL, que piada engraçada Só espera as crianças crescerem que isso acaba Quem venceram, quem serão os próximos? Você decide nos comentários Do DEN D Esse Tindas Vai me Graffite Verso É isso galera, é um WoW vs Minecraft, eu quero vocês também deixem aqui no comentário quem venceu ai, quem vocês acham que venceu, eu to com muito sono eu acho, e galera to, eu bati 10k, eu quero fazer um vídeo agradecendo mesmo, domingo eu vou fazer um especial, aconteceu muita coisa essa semana, hoje é quarta feira, aconteceu um acidente segunda feira pra terça feira, acho que bateu uma emoção em mim também, acho que todo mundo ficou um pouco mais triste, eu acho, e eu fiz mesmo aquilo, mas para alguns amigos eu fiz quando eu jogava bola, achar frequência também, e só por causa disso eu fiz, eu não queria ganhar muito like, não queria ganhar muitas habilidades ações, mas ganhei muito obrigado por isso, muito obrigado mesmo, por 10k, eu fiz até um 10k com verde lá, para fazer uma homenagem, eu vou fazer todos os vídeos meu com 10k, até bater 11, então é muita emoção chegar a 10k, e muito obrigado, só tenho que agradecer a vocês, e deixar o like ai, compartilha o meu vídeo, as vezes eu sei galera, vocês não tem tempo ai, de comentar ou deixar like, mas galera eu preciso muito, muito da ajuda de vocês dando um like ai, compartilha o meu vídeo, é assim vocês podem me ajudar, é galera, tão quase chegando aos 640 sk, falta alguns sk eu acho, para chegar aos 640, é muita emoção galera, porque aconteceu esse acidente de safra, me deixou muito para baixo, Muito pra baixo Porque eu tinha um amigo lá deles Tipo Alguns de lá eu já conhecia Tipo o Arthur Maia Então É O Kevin Santana também Então galera Eu quero que vocês deixem o like aí Eu sei que eu tomei um motivo Eu nem ia fazer vídeo hoje Mas Por vocês eu faço tudo Então Deixa o like aí, comenta Tudo que eu pedi Vocês deixem aí, valeu, falou E é nóis